Olá amigos, mais uma dica sobre a pesca do ashgan, secolhos extraficiais. Hoje queria lhe falar sobre a influência da lua e do sol na pesca do ashgan. Para nós que só pescamos de dia, atenção, não pescamos de noite, claro que isto ganha outros contornos, quem pesca de noite provavelmente gosta muito de pescar com a lua cheia, porque para mim até é ver melhor, não é? E porque dá alguma luz ao peixe para o peixe atacar à superfície, se for esse o caso, se tivermos a altura que se possa pescar à superfície. Para nós que não pescamos de noite, eu posso lhe garantir que a influência da lua na pesca do ashgan é mínima, da lua e inclusive é do sol. Isto é uma afirmação que vai ser contestada por muita gente, isto agora não me interessa nada, eu quero que você que está a começar a pescar perceba uma coisa muito importante. Há muitos fatores que influenciam ao pesca do ashgan, a nível de meteorologia, já falámos sobre o vento, podemos falar sobre a chuva, podemos falar sobre muitas outras coisas, por exemplo, a transparência da água, a temperatura da água, todos os fatores que possam, ou haver ou não coberturas, ou haver ou não estruturas interessantes para o ashgan, todas as coisas locais, todas as coisas do momento, da meteorologia e do sítio onde está, têm mais importância do que a influência da lua e do sol. Eu sei que há montes de tabelas publicadas, de tabelas solunares, em que até vos dizem quais são os períodos em que o pescado poderá estar mais ativo sob a influência da lua e do sol. Meus amigos, vou-vos só dizer uma coisa, a lua pode ser uma excelente desculpa, porque nós vamos à pesca no panheiro e já dizemos que a lua foi da lua, tudo bem, mas na pesca do ashgan é um fator mínimo. Na pesca do ashgan é um fator com mínima importância, com importância quase nenhuma. Ok? Se nós estivermos num período, por exemplo, de verão ou num período de inverno, não interessa, num período de determinada situação do ano, em que o tempo está estável durante, sei lá, uma semana, que é uma coisa muito rara de acontecer, mas vamos imaginar que isto acontece, durante uma semana o tempo está estável, a nossa água é uma água mais ou menos limpa e não variou durante muito tempo, o nível da água não baixou nem subiu muito, e as coisas não mudaram muito tempo, aí talvez possa haver alguma importância dessas tabelas solunárias. Eu vou-vos ser muito franco, eu nem sequer olho para elas. Pelo registro que eu fiz, posso-vos garantir que não há diferença nenhuma entre qualquer das fases da lua, mesmo da coincidência de lua com o sol e da atração que faz, claro que faz, faz marés e tudo isso, nós sabemos que faz, há uma força gravitacional, por exemplo, numa área muito importante, a gente sabe disso, mas, na pesca do axé com estes artificiais, posso-vos garantir que a influência da lua e do sol é mínima, ok? Os fatores de contacto, os fatores mais importantes, entre a aparência da água, a ausência de vento, estar a chover ou não estar a chover, aproximar-se uma preta ou não aproximar, a beber ou não, variações constantes no nível da água, subidas e descidas, tudo isso é muito mais importante do que a lua. Portanto, esqueça lá, não deixe de ir à pesca porque está a lua quarto crescente ou quarto minguante, não deixe de ir à pesca porque a lua está muito grande e os peixes comeram de noite, sempre com histórias, os peixes comeram de noite e comem de dia também. Portanto, não deixe de ir à pesca, aliás vou dizer para a lua o mesmo que disse para o tipo, você tem um dia para ir à pesca, vá, esqueça estes fatores externos, vá à pesca. Vai ser surpreendido com certeza e quanto mais você vai aprender qualquer coisa. Você na pesca não aprende só a apanhar peixe, ok? Aprende-se muito mais. E portanto, o que eu lhe peço é isto, não deixe que uma lua e, aliás, uma tabela solonar inclusive, que você veja com atenção, lhe retira a vontade de ir pescar. Vá pescar na mesma e vai ver que muitas vezes vai ser surpreendido. Esses fatores são muito pouco importantes comparados com os fatores locais, com os fatores com o que está a acontecer na água e finalmente. Esqueça a lua, esqueça o sol, preocupe-se com estes fatores fundamentais. No curso principal veremos estes fatores fundamentais, com alguma calma. Para já quero que se centre nisto, não é a lua nem o sol que o deve impedir de ir à pesca. Pois a lua e o sol têm muita importância na nossa vida, é evidente que sim que têm, mas não afetam a nossa pesca, pelo menos como força gravitacional. Nem as duas em conjunto afetam a nossa pesca, como nós podemos imaginar. Esperá a água doce, claro. Não se esqueçam também de ler o teste em Ander, que se tem sempre alguma coisa a mais. E de baixar o e-book, claro. Subscreva, partilhe com os seus amigos. Eu quero chegar ao máximo pescadores possível. Pescadores e futuros pescadores. Pessoas que não pescam, mas que venham a ganhar algum gosto por isto e possam começar a buscar. Essa é a minha luta e é isso que eu quero que vocês me ajudem a fazer. Muito obrigado e até à próxima. Tchau, tchau.